Todo ser humano é chamado ao amadurecimento, mas todo amadurecimento é processual, isto é, consiste no movimento que nos pede busca diária. Acreditamos que a graça de Deus se antecipa em nos favorecer, mas é na labuta do dia a dia que vamos tomando posse da maturidade que nos realiza como pessoas. Mas o que vem a ser a maturidade? Como podemos identificar que estamos vivendo a dinâmica do processo que nos dará o direito de gozar da condição de pessoas maduras? Amadurecer é o mesmo que integrar. Todo ser humano é um apanhado de limites e possibilidades, qualidades e defeitos. E a maturidade é a confluência harmoniosa que gera a coerência de todos esses aspectos. O que antes não tinha associação, passa a ter, como se uma ponte tivesse sido erguida para favorecer o trânsito entre as diferentes partes. Limites e possibilidades, qualidades e defeitos, tudo integrado e reconhecido como uma essência que nos constitui. A maturidade reúne o que antes estava desagregado. Esta integração desobriga o ser humano de corresponder às expectativas que não se adequam à sua essência. Com o amadurecimento, deixamos de viver ao largo de nós mesmos, assumimos a inteireza como um projeto de vida, de maneira que nenhuma dispersão será mais admitida. A maturidade é um projeto que nunca se esgota. Amadurecer é um verbo que deve perpassar constantemente a dinâmica da existência. É o desejo de que a morte nos encontre em plena conjugação. É a maturidade que nos autoriza o deleite. A integração humana é fundamental para que saibamos estabelecer relações maduras, construtivas. É por meio dela que nos encaminhamos para a realização humana. Estando desintegrado e maturo, o ser humano fica privado de favorecer-se. Incapacitado de descobrir a dimensão positiva de seus limites, deixa de explorar suas possibilidades. Negando os defeitos que carrega, torna-se ainda mais nocivos. Torna-os ainda mais nocivos. Não sendo capaz de ver-se na totalidade, limita-se a viver fragmentado. Longe de sua essência e vivendo sem a posse de si mesmo, torna-se alvo de relacionamentos possessivos, sequestrantes. No cativeiro, distancia-se de sua essência, molda-se a partir das exigências de seu algoz, torna-se caricatura de si mesmo. Muito boa noite, com muita alegria que nós começamos mais um programa de direção espiritual. Na semana passada nós falávamos do quão é importante nós vivermos a dinâmica da maturidade na nossa vida. E nós falávamos que a maturidade nos leva a compreender o certo, o errado, o que devemos, o que podemos, o que não devemos. Ela nos contextualiza no campo das escolhas para que a gente possa ser livre. É muito interessante a gente pensar, minha gente, que a liberdade é fundamental para que a gente tenha condições no processo das escolhas, para que a gente viva, para que a gente tenha condições de recolher o bom da vida sempre de maneira livre. Isso é uma ação de Deus em nós. Quanto mais convertidos nós estivermos, maior será a nossa capacidade de querer o bem. E hoje, o programa de direção espiritual tem um homem especializado, que estudou muito, um grande amigo meu, que se especializou muito na arte de compreender o certo, o errado, o bem e o mal. Padre Wagner, boa noite, meu querido. Boa noite, Padre Fábio. Que honra ter você aqui, viu? Me sinto honrado eu. Já era muito tempo, né? Há muito tempo para ter vindo. É, verdade. Sinto uma ganha de alegria de poder participar. Mais do que um programa de direção espiritual, mas de um momento significativo da sua vida, né? Obrigado, querido. Porque você também exerce o seu ministério, exerce a sua humanidade, doando-se ao povo de Deus por meio do programa espiritual. Com certeza. E fico feliz por poder participar desse momento. Padre, vamos começar nesse ganchinho que a gente estava dizendo. Você que tanto estudou moral, você é doutor em teologia moral, fazer o bem só é possível quando nós já estamos movidos pela ação do Espírito de Deus, né? Por nós mesmos é muito difícil, né? Sem dúvida. Existe toda uma dimensão da responsabilidade pessoal, ou seja, cada um deve, na sua vida, fazer escolhas em função do bem, do amor, da justiça, dos valores morais. Porém, Santo Afonso Maria de Ligório, que é o fundador dos Redentoristas, né? Da Congregação do Santíssimo Redentor, que é também o patrono dos moralistas e confessores, ele dizia. Não basta fazer o bem, é preciso fazer o bem, bem feito. Isso significa buscar em Deus o auxílio da sua graça, não é? O próprio evangelho nos convida a viver certas radicalidades no compromisso com o reino de Deus, que só é possível com o auxílio da graça de Deus. Jesus, lá no sermão, por exemplo, no sermão da montanha, ali nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus, ele chega a ponto de nos levar a uma compreensão mais profunda da lei de Moisés. Ele, por exemplo, diz. Ouviste-se o que foi dito, né? Olho por olho, dente por dente. Aí Jesus diz assim, eu, porém, vos digo, se você se encolherizar, não é? Já cometeu pecado. E por isso, mas por que ele chama radicalidade? Porque, antes de tudo, ele veio nos dar o dom do Espírito, para que nós não possamos simplesmente, para que nós procuremos não simplesmente evitar pecados ou coisas desse tipo, mas viver a liberdade própria dos filhos de Deus. Isso só é possível com o auxílio da graça, o dom do Espírito Santo. E interessante, padre, que nesse discurso Jesus já nos conduz a uma visão que ultrapassa o significado da lei, né? É antes disso você ter a consciência de que muitas coisas a lei não vai ver que acontece. Você estará protegido por ela porque você não precisa ser flagrado naquilo. Mas Jesus está falando de uma vida interior que antecede toda e qualquer ação. Interessante como isso é bonito dentro da perspectiva da vida cristã, quando nós somos convidados a buscar essa mística, que é a mística do silêncio, que me faz ser bom mesmo quando eu não estou fazendo absolutamente nada. Sem dúvida. Que é a mística que proporciona o bem-estar, a satisfação, né? De você, sem vaidade, reconhecer que o seu coração está bem orientado, né? Viver a dinâmica da bem-aventurança nisso aí, né? Exatamente. Porque Jesus, também isso é importante na conquista da liberdade, da maturidade que você dizia, a maturidade, você falava ali que é processual, não é? E isso, na dinâmica da vida cristã, significa acolher o convite que Jesus nos faz a segui-lo. A segui-lo em todas as vicissitudes da vida, em todos os momentos da nossa caminhada, a segui-lo. O seguimento, ele, é claro, é dinâmico, o seguimento é para toda a vida, mas, ao mesmo tempo, o seguimento significa, a cada momento da vida, fazer escolhas a partir de uma pergunta. O que Jesus faria nesse momento? E por isso que você disse uma coisa importante, é, daí a necessidade do silêncio, daí a necessidade de nós nos conhecermos mais profundamente, daí a necessidade de nós lermos o próprio coração, lermos as intenções mais profundas do coração, porque, claro, a vida, ela é muito dinâmica, nós vivemos numa sociedade muito corrida, com muita velocidade, nem sempre nós temos, assim, tempo para, tempo, tempo, assim, qualitativo para parar, para refletir, mas, o que Jesus faria? Nesse momento, nessa situação, o que Jesus faria? Às vezes, essa pergunta nos ajuda bastante, nesse processo do amadurecimento humano, nesse processo do amadurecimento espiritual. Bom, hoje nós estamos recebendo um grande presente aqui, no programa de direção espiritual, Padre Wagner, um grande especialista em moral, e hoje nós vamos ter a oportunidade de nos enriquecer. Vou fazer para ele algumas perguntas, que eu tenho certeza que vão ajudar a gente a acrescentar. Eu sempre gosto de dizer aqui, Padre Wagner, que todos nós deveríamos acrescentar, pelo menos, uma palavra nova por dia, um significado novo, e começar a aplicar isso no nosso dia a dia. É uma proposta que eu sempre faço às pessoas que me acompanham no programa de direção espiritual. Seja numa palavra nova que encontrou num livro, ou seja numa palavra nova que nós usamos aqui, que a gente explique. E antes do Padre Wagner falar sobre os trabalhos que ele trouxe aqui, eu gostaria que, Padre, qual é a diferença, para que as pessoas possam entender? No dia a dia, a gente escuta muito falar de ética e moral. E a gente sabe que existe uma diferença interessante de ser compreendida. Qual é a diferença entre o termo ética e moral? Está certo. Do ponto de vista etimológico, ou seja, do ponto de vista... Olha a palavra nova aí, olha. Da etimologia... A raiz, a origem das palavras. Exatamente. Do ponto de vista da raiz da palavra, na realidade, ética e moral significam a mesma coisa. Porém, ética vem do grego etos. E no grego etos, a palavra ética tem dois significados. Um significado mais, mais radical, o significado mais primitivo, é o lugar onde eu habito. Olha que interessante isso. Boa noite, Christian. Christian, tendo aula de moral aqui hoje também, não esquecemos de cumprimentar ele. É verdade, Christian. Deus abençoe, né? O etos é o lugar da habitação, então, onde eu estou habitado. Habitação do ser. Um grande filósofo, chamado Heráclito, o filósofo grego, ele falava do etos como habitação de Deus. Já falava como o etos... Como se fosse uma consciência que nos orienta. Exatamente. O lugar onde Deus habita. Então, o etos tem esse primeiro significado, que é a qualidade que eu dou, o estilo que eu dou à minha própria existência. Certo? A partir das escolhas que eu faço. E aí eu dou um estilo para a minha existência. Existe um outro significado, a palavra etos, que diz respeito ao costume. Ao costume. E aí entra a questão da decisão moral, a decisão que eu tomo entre o bem e o mal. Nesse costume, padre, a gente pode colocar a cultura, toda a dimensão cultural de um povo. Também. Que pode considerar isso como certo, como errado. Exatamente. A partir da formação cultural. Exatamente. Então, tem esses dois significados. Lugar onde habita o meu ser, mas configuração da minha existência. Entendi. A partir das escolhas que eu faço no dia a dia. E depois a questão do costume, que também entra esse elemento cultural. O valor que faz parte de uma cultura. De uma cultura. Agora, a palavra ética, ela depois ganhou uma nova significação para o latim. Então, etos em grego, no latim, mos, moris. E daí vem a palavra moral. Moral. Por isso que etimologicamente, a palavra ética e moral tem o mesmo significado. Só derivam de línguas diferentes. Só derivam de línguas diferentes. Uma do grego e outra do latim. Porém, na questão da aplicabilidade destes termos, é aí que nós temos as diferenças. As diferenças. Por exemplo, a palavra ética, ela tem um sentido mais filosófico. Certo? Um sentido mais filosófico. Enquanto que a palavra... Quando eu, por exemplo, eu vou fazer análise de uma situação, eu estou com uma oportunidade de ganhar esse emprego, mas para ganhar esse emprego, eu tenho que ludibriar algumas situações, aí eu vou dizer, não, isso não é ético. Exatamente. Quando eu reflito uma determinada situação, identifico isso como uma realidade ética. Exatamente. Ou não. Exatamente. Ética tem esse sentido mais filosófico. Agora, enquanto que moral tem um sentido mais propriamente religioso, o comportamento religioso. Então, se aplica a palavra moral. Então, por exemplo, aí, onde nós falamos, determinadas religiões, se preocupam em normatizar, não é? Em orientar o comportamento dos seus membros. Entendi. E aí, se aplica mais o termo moral. Por isso que, de um modo geral, o termo moral, ele ganha um sentido um pouco mais negativo. As pessoas não gostam tanto. Parece que está mais ligado a proibições e promissões, né? Proibições, leis, pecados e coisas desse tipo. E aí, entra mais o universo moral. Enquanto que a ética é um sentido que eu dou mais à vida, uma coisa mais filosófica. Agora, é claro que também a moral tem um sentido de normas, de leis, preceitos. Tanto do ponto de vista positivo, preceitos que são dados para que a pessoa realmente faça comportamentos que a pessoa deve ter. Agora, também preceitos negativos. Porém, é claro que nós temos no mundo, por exemplo, da profissão, no mundo da medicina, nós temos o código ético do médico, que eles normalmente chamam um código deontológico, né? Código deontológico. O que o médico pode ou não pode fazer no exercício da sua profissão? Então, aí são normas concretas, são leis que proíbem ou que orientam, né? Que motivam e que normalmente se usa a palavra ética. Mas por quê? Porque não está num contexto religioso. Entendi. Num contexto religioso. Então, tem horas que ética e moral se encontram, tem momentos em que a aplicabilidade do termo realmente são aplicabilidades bem distintas. Mas o que é interessante é que quando a gente fala moral, a gente pensa em realidades muito práticas mesmo, né? Exatamente. Códigos de condutas que vão nos orientar. Engraçado, padre, e você que nos acompanha em casa, você pode ter já tido a oportunidade de ver, muitas vezes, as pessoas falando da moral cristã, de maneira desrespeitosa, como se fosse absurdo isso, absurdo aquilo, como se a sociedade pudesse viver sem isso, né? Qualquer organização humana tem a necessidade de ter um código moral. Porque é isso que vai nos regularizar, é isso que vai nos permitir e também nos proibir. A gente falava, no programa passado, a gente falava da necessidade que nós temos de colocar limites para que a gente possa descobrir as possibilidades. É uma verdade isso. E depois, porque é importante dizer que a ética e a moral, elas não nasceram assim por um grupo que simplesmente estabeleceu códigos éticos ou códigos normativos morais. Isso é um elemento que brota do próprio ser humano. É um elemento natural. É um dado antropológico do ser humano. Por quê? Todo e qualquer ser humano adverte, ou seja, ele toma consciência de que a sua existência é uma contínua resposta. Ou seja, a minha existência me chama a dar uma resposta. Eu não posso existir sem responder aos apelos que a minha própria existência me faz. Certo? Então, eu sou chamado a existir... Pelo íntimo, né? Uma situação íntima. Que vem do próprio interior da pessoa humana. Então, não tem como. Então, a ética é o caráter responsorial da existência. A ética me chama a dar respostas à minha própria existência. Então, por isso, a ética não é fruto de uma elaboração de uma determinada religião. Ah, foi o cristianismo que cunhou, foi o cristianismo que criou a ética. Ou qualquer outro sistema religioso. Não. Desde quando o ser humano começou a tomar consciência do seu existir, a ética brotou. E depois brotou porque ele começou a tomar consciência do seu existir na relação com o outro. Interessante demais, né? Não é? O padre, isso nos alivia de um fardo tão grande, né? Quando, por exemplo, nós encontramos uma pessoa que tem uma vida totalmente errada. E a gente ter o direito de dizer isso. Olha, a sua salvação, a sua condenação, que passa pela dimensão ética, né? Claro. Por aquilo que ela consegue viver, por aquilo que ela sabe de si mesma. É, em última instância, uma situação da sua consciência que estará diante de Deus. E vocês dois vão ter esse encontro um dia. Sem dúvida. Isso não é bom a gente ter a oportunidade de pensar que, sendo o coração humano a casa desta consciência, e que lá Deus conhece tudo. Porque, às vezes, o que você me apresenta como pessoa, numa confissão, por exemplo, eu tenho acesso a uma parte disso. Porque você também não tem acesso a tudo. Exato. Então, naquele momento, a plena ação será divina, e só. Nós poderemos até nos aproximar da sua verdade, mas é Deus que vai ser capaz de investigar todos os elementos que condenarão ou que salvarão alguém. Você já chamou em causa uma categoria moral fundamental, que é a consciência. Justamente. Você chamou em causa essa categoria, que é esse lugar da interioridade humana. Eu gosto de chamar a consciência como lugar do interior humano. E na consciência não existe mentira, né? Não. A consciência, ela não alberga a mentira. Ela sabe, ela tem a plena consciência, ela está plenamente iluminada. Por isso que deve ser um inferno, né? Você viver com uma consciência infeliz, de você saber. O outro pode até não saber, mas você sabe que fez errado. Exatamente. Isso gera uma infelicidade muito grande. Porque, por exemplo, eu, num dos meus livros, eu cito o texto da Constituição Pastoral, Gaudio et Spes, do Conselho Vaticano II. Ali na... Aliás, um dos textos mais bonitos do Conselho, né? Exatamente. A Gaudio et Spes é uma Constituição Pastoral, onde os padres conciliares falam, no número 16, sobre a consciência moral. E é interessante que eles usam, fazem uma analogia com o Sacrário, não é? Ou seja, aquele lugar, o Sacrário, nas nossas igrejas, é o lugar que contém as hostas consagradas. Jesus Eucarístico, não é? Então, usa esse termo Sacrário para dizer que a consciência é o lugar, antes de tudo, onde Deus habita. E ali, é onde eu me encontro com Ele. E ali não dá para mentir. Não dá para mentir, certo? É onde Deus habita, onde eu me encontro com Ele. E, claro, mas não só o lugar do encontro, mas um lugar onde a voz de Deus se faz ouvir. O desafio está em escutá-lo, não é? O desafio está em escutá-lo. A Gaudio et Spes 16, nesse número 16, ainda fala que ali nós ouvimos imperativos morais bem concretos. Faça isto, evita aquilo. Onde o imperativo moral mais concreto é aquele que o próprio Jesus nos ensinou. Amar a Deus, amar o próximo. É o imperativo do amor. Porque Deus é amor. O apelo que Ele nos faz, sobretudo na interioridade da consciência, é o apelo ao amor. O amor que foi muito bem demonstrado pelo próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. O amor da doação da vida. O amor de quem se doa para salvar a humanidade. Por isso que Santo Agostinho, com muita coragem, ele disse... Ame e faça o que você quiser, com muita coragem. Mas só que, que tipo de amor? Esse amor que tem um nome. O seu nome é Jesus. E subentende-se que já está tocado pelo dom dessa libertação interior, que deu à consciência a capacidade de estar plenamente iluminada por aquilo que é certo. E já se encaminhou para viver no concreto dos dias essa adesão a Jesus. Isso é fantástico. E talvez, eu acho que isso faz muita falta no nosso dia a dia. Você que nos acompanha, você que tantas vezes fica aí... Será que eu fiz o certo? Será que eu fiz o errado? Como é importante a gente dar esse espaço para que Deus fale em nós? Para que esses imperativos, né? Essas ordens divinas, possam ser ouvidas. E que depois a gente tenha uma conduta um pouco mais coerente com aquilo que a gente diz crer. E que depois a gente tem uma conduta um pouco mais coerente com aquilo que a gente diz 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 que a gente diz